Você sonhou com cacho de arroz dentro de casa? Tem uma pessoa que sonhou nesse sentido e compartilhou conosco. Diz o seguinte, sonhei com muito arroz no cacho dentro de uma casa e tinha muitas galinhas juntas, muitos patinhos. Quanto mais eu a juntava, mais pintinhos apareciam. Bom, seu sonho provavelmente está falando de gestão e controle. Ali que está o grande desafio. Sonhar com um grande cacho de arroz dentro de casa representa o seu desejo de prosperidade e de enriquecimento. O cacho de arroz também pode representar nutrição e abundância. A presença de muitas galinhas e pintinhos, patinhos, sugere o desenvolvimento de diferentes aspectos da sua vida. Esse sonho pode ser um reflexo do seu desejo por criar um ambiente acolhedor e fértil na vida, onde as coisas continuem a se multiplicar. Mas o grande desafio está na gestão. Se você vencer na administração daquilo que está prospectando, então você tira a sorte grande e tudo se sai bem. E esse cacho de arroz que você viu é uma forte simbologia do seu sucesso, do seu potencial. Então, qual é o conselho que eu daria para uma pessoa que sonha nesse sentido? Que peça ajuda quando precisar e não se isole, não aumente o seu ego, porque o ego da pessoa atrapalha tudo. E não é bom ter orgulho também. Seja uma pessoa muito comunicativa. Fale aquilo que você está fazendo humildemente, para que você possa acolher ideias. Na Bíblia, no livro de provérbios, está escrito que todo projeto que tem muitos conselheiros tem bom êxito. Também está escrito em provérbios que é na falta de conselheiros o projeto fracassa. Ali, quanto mais pintinhos você está acolhendo, manipulando, mais aparecem. Mas, um cacho de arroz pode ser uma simbologia tão somente. Então, você precisa ver crédito, débito, entrada, saída, lucro. Provavelmente, você está com algum projeto financeiro em mãos para crescer na vida. Então, o conselho que eu daria para uma pessoa que tem um sonho nesse sentido é esse. Não se exore, não faça nada escondido das pessoas, porque chega uma pessoa, dá uma ideia. Chega outra pessoa e, de repente, faz você ver algo que você não estava vendo até então. Mas você só vai conseguir avançar positivamente, aumentando o seu saber e conhecendo ainda mais o próprio negócio que está fazendo, se você for uma pessoa humilde, uma pessoa com boa receptividade para todo tipo de pessoa. Mas, é claro que um conselho, quando precisamos, não pode advir de qualquer pessoa, não. É preciso que ele seja pego de pessoa, ilibada, experiente, moral, honesta. Daí você tem sucesso naquilo que você faz. Porque, quando você ouve várias pessoas, você já aumenta o seu foco de visão, você já amplia o seu foco. E, quando você ouve a pessoa certa, você amplia o foco daquilo que está fazendo ao máximo. Aí, sim, você está apto a tomar as decisões. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque, quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente ao amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai, sim, do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.